Não, 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 não Eu quero ver você olhar no meu olho Eu sei que eu não causo mais efeito sem você Se eu sinto suas construam E os seus labios semeem O outro você tá falando que acabou, acabou Mas só porque não consegue vir Se acabou, acabou Então porque ainda quero ouvir Consistir e te pedir Outra vez pra ficar Eu sei que você sabe que é do meu lado o seu lugar Você tá querendo um papo de amor E eu não sou do tipo que te manda a dois Admito você e pegou você É amor, mas não é só embaixo dos cobertores Tô mais, tô mais que dinheiro e sexo Você quer sentir que era maligada Deixa-se dar doida, o sorriso, o elogio A sua roupa, um beijo de manhã Gosto de café, não tô que eu fumo Mas eu tô do tempo, enquanto chegar e seja pronta Gosto de eu vou te levar pra gostar e te louvar Que o medo passou e as canções não caram mais O que eu sou de você, é amor, é citar O que, o que, o que, dentro de mim O que, o que, dentro de mim O que, dentro de mim Que o que, dentro de mim E que tudo é para sempre É para sempre E que tudo é a minha alma Só para sempre eu possa voltar E a minha força é de reconquistar Que eu já vejo esse pechado Se você tem que aprender E saber que você deseja Que tudo é esse amor E que tudo é para sempre E que tudo é para sempre Que eu já vejo esse pechado E que tudo é para sempre E que tudo é para sempre E que tudo é isso E que tudo é para sempre 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 E que tudo é para sempre